Mesa à mesa, vencedora no passado domingo da Grande Gala das Sete Maravilhas, através, naturalmente, da EFTP, e fala do poder à moda de uma noção. Uma igoria como esta, aliás, convém mesmo ser certificada e assim preservada. E esse também é o papel da minha convidada, Ana Paula Valgo, do Instituto Politécnico de Ana Pastel. Boa tarde, bem-vinda! E assim é, uma relíquia como esta merece ser preservada para sempre. Sem dúvida. E esse foi o nosso trabalho. A Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Ana de Pastel encarou este projeto, de facto, como uma oportunidade excelente para nós preservarmos esta igoria e este saber fazer. Então, desenvolvemos todo um trabalho com vista à qualificação e à obtenção de uma menção honrosa como especialidade tradicional garantida, que está neste momento em apreciação na Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural e esperemos que brevemente passe para a comunidade europeia a fim de ser publicado no Jornal Oficial da Comunidade Europeia. Professora, mas em termos práticos, como é que se chega à certificação de um prato como este? O que é feito? O estudo é que é desenvolvido? Todo um trabalho tem de demonstrar que efetivamente é um prato tradicional. O que nós fizemos foi um levantamento histórico-cultural sobre esta tradição. Uma vez que não havia muita bibliografia escrita, de facto, tivemos essa dificuldade. Tivemos que fazer o levantamento dos jornais que existiam na época. Encontramos jornais de 1955. Entrevistamos pessoas, algumas cozinheiras afamadas, como o caso da Zona Miquinhas, do restaurante CETACET, pessoas que efetivamente nos comprovaram como é que era feito o prato. E então, tendo afinado uma receita final, em que nós, de facto, com base nestas entrevistas e neste trabalho todo, chegamos a uma receita final, passamos depois à fase seguinte, foi a parte do laboratório, digamos. Caracterização fisico-química, caracterização sensorial. Utilizamos, por exemplo, um painel de provadores, quer com investigadores da Escola Superior Agrária, quer também com monçamentos, que achamos que era importante. Também as pessoas da terra, até para vermos se havia alguma diferenciação nas provas. utilizamos pratos, o cordeiro, proveniente de restaurantes e também de particulares, para vermos se havia, de facto, grande heterogeneidade. E confirmamos que não, que efetivamente era uma receita consistente. Daí, o que fizemos a seguir foi desenvolvermos um livro sobre o cordeiro à moda de unção, desenvolvermos um logotipo, que será, de facto, a imagem de marca do prato. Chegamos a um consenso relativamente também à forma de apresentar, e vocês vão ter a oportunidade de ver que é um alvidar de barro muito bonito. E depois desenvolvemos também um caderno de especificações, que conta tudo isto de uma forma muito sucinta, e que é submetido ao Ministério da Agricultura, que é agora a fase em que estamos. Com esta certificação, não há de atropação da receita. A geração vindoura vai saber sempre como executar o verdadeiro cordeiro à moda de unção, e é também, acima de tudo, não só privilegiar aquilo que é o vosso caráter gastronómico, mas também uma tradição da terra. Sem dúvida, é preservar as nossas raízes. E acho que é tudo importante nós conseguirmos chegar a este receituário, preservá-lo, e manter, de facto, aquilo que é a genuinidade dos produtos. Porque as gerações vindouras têm, de facto, o direito de saber que existiam estes pratos, e a forma como eles eram confeccionados. Essa tem sido um pouco a nossa missão, em termos de investigação. Somos um grupo de investigadores que dedicamos um pouco a esta parte dos produtos tradicionais, e da gastronomia tradicional, de investigação saborosa. Muito obrigada por isso. Obrigada. Muito obrigada. Continuação de bom trabalho.